Dálio Wesley É que andando pelas ruas sozinho Me lembro tanto de nós Vem transar comigo outra vez Fazer amor gostoso como a gente fez Mais uma noite de loucuras A distância machuca o coração Não me vem pedir de novo pra esquecer Quando a verdade aparecer Ver que ninguém é igual eu e você Estarei conectado sempre online navegando pra te ver Vem transar comigo outra vez Fazer amor gostoso como a gente fez Mais uma noite de loucuras A distância machuca o coração Não me vem pedir de novo pra esquecer Quando a verdade aparecer Ver que ninguém é igual eu e você Estarei conectado sempre online navegando pra te ver Wesley 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 Dos teclados Eu só queria um minuto pra te ver E ouvir sua voz É que andando pelas ruas sozinho Me lembro tanto de nós Vem transar comigo outra vez Fazer amor gostoso como a gente fez Mais uma noite de loucuras A distância machuca o coração Não me vem pedir de novo pra esquecer Não me vem pedir de novo pra esquecer Quando a verdade aparecer Ver que ninguém é igual eu e você Estarei conectado sempre online navegando pra te ver Vem transar comigo outra vez Fazer amor gostoso como a gente fez Mais uma noite de loucura Mais uma noite de loucuras A distância machuca o coração Não me vem pedir de novo pra esquecer Quando a verdade aparecer Ver que ninguém é igual eu e você Estarei conectado sempre online navegando pra te ver Pra te ver Pra te ver Pra te ver Deixa 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 Deixa